Olá pessoal, hoje vou ensinar-vos a fazer aqui mais uma armadilha, e esta, como todas as outras cá no meu canal, e que você possa ter visto em outro lugar qualquer, você só poderá usá-las em caso de sobrevivência. Pronto, caso de sobrevivência é quando você está perdido em um lugar qualquer, por exemplo, como uma zona montanhosa, florestal, até mesmo no deserto, mas quem é que se perde no deserto? Só se for aqueles gajos que andam lá a camelo, pronto, mas hoje para montar isto, lá no deserto, só se for naquela zona dos oásis, tem lá algumas árvores, pronto, lá deve haver alguns animais, quer dizer, ah, eu vi lá um documentário qualquer, e pronto, você poderá montar estas armadilhas, mas depois desmontá-las para não machucar nenhum animal ou pessoa, pronto, e caso seja menor, peça ajuda a um adulto, ou ajudar a fazer esta armadilha e a treinar, ou outra qualquer, pronto. Esta armadilha é mais para apanhar coelhos e passarinhos, pronto, aqui está falita num modelo maior, para vocês verem melhor, mas caso seja para apanhar passarinhos, terá que ser um bocadinho mais bonina, pronto, aquelas passarinhos pequenos, se for, por exemplo, um pulmo, já tem que ser deste tamanho, mas se for passarinhos pequeninos, terá que ser um bocadinho mais pequena, para ser mais sensível, pronto. Não é preciso dizer muita coisa sobre armadilha, porque dá para perceber facilmente pelas imagens, pronto, não dá para ver aqui, mas tem um ramo tensionado em cima, está atado, esta linha, que vai depois fechar o laço, pronto, o laço ainda não está feito, agora estou a montar o gatilho, o laço é bem simples de fazer, é só fazer uma espécie de argola ali na linha, vou fazer aqui a argola, depois passo a linha por dentro da argola, vejam agora o importante, e pôr laço em cima daquele pau que vai acionar o gatilho, ou seja, quando o animal pisar, pronto, vejam agora, e pronto, até ao próximo vídeo pessoal, espero que tenham gostado, sejam responsáveis, não andem a fazer nenhuma besteira.